Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Boa tarde, André Massolini. Meu nome é tal, tenho 23 anos e moro em São Paulo. Venho de um relacionamento de 3 anos e meio. Tivemos muitas idas e vindas dentro desse relacionamento. Conheço ele desde o ensino médio, mas nunca tivemos nada nessa época, pois eu tinha um relacionamento estável que durou 4 anos. Após um ano do término desse relacionamento que eu tinha, começamos a conversar pelas redes sociais. Marcamos algumas vezes de nos reencontrar e nunca havia dado certo. Até que, por um acaso do destino, nos encontramos na quadra de uma escola de samba. Ali nós conversamos, apareceu uma sintonia e dali veio o primeiro beijo. Eu estava ficando com uma outra pessoa nessa época e fui sincera ao relatar isso a ele e quando eu vi que meu interesse estava aumentando, a cada conversa, eu resolvi logo terminar o que estava começando com essa outra pessoa. Após dois meses, eu vi que ele só estava querendo ficar comigo e não queria nada sério, pois ele alegava ter saído há pouco tempo de um relacionamento e que não estava querendo se envolver seriamente com alguém. Então eu decidi que não ia permanecer ficando com ele porque eu estava me envolvendo e não queria me magoar. Acabou que no fim de semana, ele me chamou para ir até a casa dele para conhecer a família dele e eu fui. Nossa, estranho, né? O cara fala que não quer ficar sério com ninguém porque acabou de sair de um relacionamento, aí chama para ir na casa da família? O pai dele foi super receptivo. Já a mãe dele me tratou bem, porém eu vi que ela começou a me analisar e conversa vai, conversa vem. Ela me falou que o meu relacionamento com ele começou quando ele ainda estava namorando. Eu neguei, pois para mim ele disse que estava solteiro e ali eu descobri que ele mentiu. Nossa, que mãe também, hein? Ainda aguentei até o outro dia e resolvi conversar com ele e ele com muita resistência confirmou o que a mãe dele me disse. Eu ainda tentei passar por cima, ele me levou embora e após ele me deixar eu mandei uma mensagem para ele dizendo que eu não queria mais e decidi por um ponto final naquilo. No dia seguinte, a mãe dele me ligou enquanto eu estava no trabalho pedindo para eu escutá-lo que ele realmente estava gostando de mim e que ela estava se sentindo culpada por ter me contado aquilo. Agora quis corrigir a cagada, né? Eu fui conversar com ele e nos acertamos. Começou ali o nosso relacionamento. Só que ele é um cara muito machista. Para ele, a família e os amigos sempre vieram em primeiro lugar. O relacionamento amoroso era uma consequência na qual ele não se importava muito. Tivemos muitos atritos, pois ele preferia sair com os amigos do que estar comigo. Me levou uma vez para a faculdade onde ele estudava, mas me largou com os amigos dele que eu não conhecia e foi bater papo com as amigas. Ai, acho isso horrível. 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 Eu acho horrível, porque ainda mais eu. Eu, por exemplo, para mim isso aqui é a morte. Porque eu sou um cara quieto. Eu sou tímido. Então, eu não sou um cara que chega e já fica puxando papo, puxando assunto. Eu não tenho assunto, gente. Eu não tenho. Eu admiro essas pessoas que elas... Minha irmã é assim, por exemplo. Minha irmã é o oposto. Minha irmã é o contrário de mim. A minha irmã, meu bem, ela não para de falar. E ela tira assunto dos mais diversos possíveis. Fala, fala. Uh, bem mais sociável. Nossa, conversa. Eu sou o oposto. Então, se eu estivesse no seu lugar, você vai para a faculdade do seu namorado, ele te deixa lá com os amigos dele e vai bater papo com os outros e te deixa largada lá no meio. Gente do céu. Nossa, eu estou vendo a situação. Eu passo mal numa situação dessa. Eu ficaria possesso. Por isso que eu falo, está vendo? Tem outros que tirariam de letra. Isso aqui seria... Não seria empecilho nenhum. Por isso que eu digo. Cada pessoa é um mundo. A filosofia clínica cada vez me mostra mais isso. O homem é a medida de todas as coisas. Embasamento lá na filosofia antiga com o filósofo Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Então, de repente, o que tem um peso para você não tem peso nenhum para o outro. E o que pesa para o outro não pesa nada para você. Então, isso aqui pesaria demais para mim. E para outra pessoa, por exemplo. Agora, aí é que está. Só que, às vezes, o que acontece? A outra pessoa fez isso. Isso pesa para nós. Mas a outra pessoa não sabe. Então, está vendo? Até o fato da gente ficar bravo, a gente tem que saber ficar bravo. porque a outra pessoa não sabe que isso afetaria tanto a nós, por exemplo. A pessoa não sabe que isso me afetaria. Por isso que eu, por exemplo, quando eu estou numa situação dessa daqui, eu já sei que me afeta, eu já falo antes. Uh, bem. Por isso que eu falo. Tudo na vida é diálogo, gente. Eu falo antes. Eu falaria, por exemplo, ó, estou indo lá, não conheço ninguém lá. Você não me deixe sozinho lá, hein? Você não saia do meu lado. Pelo amor de Deus, que eu morro. Então, agora a pessoa já está consciente. Várias vezes fiz jantarzinhos para a gente curtir juntos e eu via que isso não importava muito. Até mesmo chegou uma vez que ele jantou comigo e foi para a casa de um amigo dele que morava perto de mim para beber umas brejas e me deixou sozinha. É, está vendo? Né? Por isso que eu digo. A gente tem que aprender a falar para as pessoas o que nos agrada, por que nos desagrada, porque tem coisas que também nos desagradam e, pelo amor de Deus, né? Aí tem coisas que é chatice da nossa parte. E tem outras que não. Tem outras que, de fato, aquilo ali nos incomoda, porque, por exemplo, como no meu caso, é uma situação que, por exemplo, isso realmente me faz mal. Aliás, me lembrei de uma história agora dentro desse esquema aqui. O meu editor aqui do canal é o Lucas. E o Lucas, acho que já está editando para mim uns três, está indo para quatro anos, eu acho, agora. E o Lucas se casou. E vocês acreditam? Todos esses anos que o Lucas edita para mim, né? O Lucas está editando agora, né, Lucas? E a gente nunca se encontrou pessoalmente. Olha, né? Hoje em dia, tudo pela internet mesmo. Mas eu conheço o Lucas, né? A gente conversa por WhatsApp. Então, eu sei, inclusive, né, coisas... Já ouvi a esposa dele conversando comigo no WhatsApp. Então, assim, é como se a gente se conhecesse mesmo, né? E quando o Lucas foi se casar, ele me enviou um convite. Foi super gentil da parte dele. E eu comecei a pensar, né? E aí tinha que confirmar a presença por causa de um jantarzinho que ia ter depois. Não me lembro se era jantar, se era almoço, não me lembro agora. E aí, eu pensei... Gente do céu, eu vou morrer. Porque como que eu vou lá? Nem o Lucas eu conheço pessoalmente. Eu vou ficar perdido. Já pensou? Vou ser jogado numa mesa lá. Vou ser jogado numa mesa lá. Gente, se fosse a minha irmã. Pra mim, é a morte. Só que aí é que tá. Tá vendo? Do jeito... Por que que eu tô contando isso aqui pra vocês? Porque isso que eu tô contando não é novidade pro Lucas. Por quê? Porque eu peguei o meu celular, gravei um áudio, explicando exatamente isso pro Lucas. E o Lucas super entendeu. É verdade. Né? Inclusive, ele retornou. André, eu super entendo. Porque eu também me sentiria assim. Eu entendo. Então, você tá vendo? A gente tem que... Gente, a gente tem que se mostrar. Tem pessoas que, por exemplo, numa situação dessa, ficariam inventando desculpas. Lucas, em cima da hora, Ai, Lucas, eu peguei uma gripe. Eu estou... Minha avó tá internada. Pra que isso, gente? Que desnecessário. Seja sincero. A gente tem que aprender a verbalizar. A gente tem que aprender a falar. A gente tem que aprender a se mostrar. Sim, eu morreria se eu ficasse naquela mesa. Sim, Lucas gostaria muito de ter ido ao seu casamento. Mas essa situação me constrangeria demais. Então, mostre-se. Entendeu? Se mostre. O diálogo é tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Depois disso, eu parei de me importar muito. Sexta-feira ele saía com os amigos. Eu também passei a sair. Então, você tá vendo? Ó, ó, você tá vendo quando o diálogo não acontece? Ah, também não ligo mais. Ele faz, eu também faço. O diálogo não aconteceu. Eu não me mostrei. Poderia ter entendido. Poderia ter mostrado o meu lado. Então, eu simplesmente, tipo, não ligo mais e também começo a fazer. Ah, dane-se. Tende a dar errado. Ele ia pra esquerda. Eu passei a ir pra direita. E isso começou a incomodar. Aí, ele passou a me acompanhar ou fazer questão da minha companhia. Ele sempre fez questão de ter privacidade em celular e redes sociais. Eu nunca fiz questão de esconder senhas e tal. Porém, a partir da atitude dele, eu comecei a moldar as minhas. Até que um dia, eu descobri a senha do Facebook dele e fui fuçar. Aí, eu descobri o porquê ele tinha tanta restrição. Ele nunca foi de comentar foto de mulher. Mas fazia isso por inbox. E até mesmo convidou várias pra sair estando comigo. Ou seja, lá onde todo mundo vê, jamais ele curte, comenta, tipo, nossa, que linda. Agora, pelo Messenger, no inbox, lá escondidinho, né? Ah, bem, nossa, que gata. Nossa, vi aquela sua foto hoje e fiquei doido. E até mesmo convidou várias pra sair estando comigo. Nesse meio tempo, eu via todas as conversas diárias dele e tinha que me manter calada até ter certeza do momento certo de falar. Um amigo dele estava me convidando pra sair, falando que não queria me ver mal, que tudo aquilo ia passar e do outro lado ficava chamando ele pra sair. Pra conhecer meninas e ouvir tudo isso pelas mensagens trocadas entre os dois. Dá nojo, não dá? Dá nojo, não dá? Por isso que eu falo, olha gente, se a gente, ainda bem que a gente não lê pensamento, ainda bem que a gente não se teletransporta. Porque assim, ó, olha o que aconteceu aqui. Ela tinha acesso ao Facebook do namorado e o namorado nem sabia. O amigo do namorado fica lá consolando ela, ah, não quero ver você mal, convida ela pra sair e tal. E ao mesmo tempo que ele tá consolando ela, não quero ver você mal, tá convidando ela pra sair. Ele tá falando com o namorado, com o amigo dele, tá falando tipo, incentivando ele, vamos sair pegar umas meninas, vamos sair. Que nojo, né? Que nojo. Que hipocrisia, né? Quando eu contei que esse amigo estava me chamando pra sair, ele ficou muito bravo e foi tirar a satisfação. E é claro que o cara negou e que no final ele acreditou. Conclusão, ele ficou contra mim e a favor do amigo. Bem, você é boba? Não, não é possível, você é boba, né? Como assim? Falei pra ele que o cara... E os prints, bem? Não fala pra mim, não. Dá na minha cara. Dá na minha cara, mas não fala que você não tirou print disso. Ah, não, gente. Ah, ia ser bobo, vai. Ah, pelo amor de Deus, gente. É óbvio. É óbvio. Que o cara ia negar, meu anjo. Gente, se for pra gente falar alguma coisa, é que a gente tem a prova. A prova tava ali, na minha mão. O que que eu fiz? Apaguei a conversa? Você apagou a conversa do cara? Ah, meu bem. Aí, nesse mesmo dia, marcamos de nos encontrar pra colocar as cartas na mesa. Eu citava as conversas dele que eu tinha visto como se alguém tivesse me contado, e ele negando tudo até o fim. Falando que era alguém que queria nos separar. Quando eu disse que o próprio inimigo dele era ele mesmo, pois eu havia visto tudo na rede social dele, ele perdeu o chão. Não sabia o que fazer pra esclarecer aquelas coisas e me provar que nada daquilo era verdade. Dizendo que ele mesmo havia se surpreendido com suas próprias atitudes. Isso aqui é clássico. É clássico. Quando você esfrega na cara da pessoa, e aí você pergunta, tá aqui, bem. Ó, tá aqui, ó. Não é que não tem ninguém querendo nos separar, não. É você que tá fazendo isso. É você que tá falando. Aí a pessoa, ah, eu nem sei por que que eu fiz isso. Hum... Eu estava decidida que aquele era o fim mesmo. Quando saí do carro dele, eu estava decidida a não pensar mais nele. No dia seguinte fui trabalhar e ele mandou flores. Um cartão lindo. Escrito à mão que mostrava um cara cheio de sentimentos por mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mostrava um cara cheio de sentimentos por mim. Ai... Bobinha mesmo, não. Não é... É, bem. Não é que ele queira te reconquistar tanto assim, não. Ele quer reconquistar a imagem dele que foi no chão porque se arrancou a máscara dele e mostrou. Olha só o galinha que você é. E agora ele precisa tentar esconder as penas. Depois de pensar um pouco, eu decidi me encontrar novamente com ele e aí voltamos. Ah, pensar um pouco o que, bem. Mal as flores chegaram, leu o cartão, já estava lá, já derretida. Escorreu pelo ralo da firma. Ah, para, vai. E após isso, ele passou um tempo bem amoroso e extremamente ciumento. Lógico, né? Agora ele projeta em você o que ele fez. Mas dali em diante tivemos muitos e muitos atritos e vários términos de um ou dois dias. Até que após dois anos de relacionamento, um mês antes do meu aniversário, eu terminei com ele por telefone mesmo. Porque eu já estava cansada daquilo tudo e resolvi viver minha vida. Eu não comecei a sair, continuei minha vida do trabalho para a faculdade e da faculdade para minha casa. Ficamos alguns dias sem nos falar, até que ele me mandou uma mensagem falando que não parava de pensar em mim. Dali começamos a nos falar novamente e ele queria muito comemorar comigo o meu aniversário. Eu não queria, porque eu estava muito bem sozinha e não queria mexer em algo que estava calmo dentro de mim. Neguei várias vezes esse convite, até que após muita insistência, eu aceitei. Ele foi me buscar na faculdade, fomos jantar, conversamos. Ele foi fofo demais. Dormimos juntos e no outro dia meu sentimento havia voltado com força total. Nossa, gente, mas como volta fácil essas coisas? Não? Meu Deus do céu, gente do céu, mas que coisa. Nossa, parece aquelas coisas que... Sabe aquelas coisas que tinha no Silvio Santos de antigo? Bem, isso é quando eu tinha 10 anos de idade. Você abria uma latinha assim, pum, pulava uma cobra de lá de dentro. Uma cobra falsa, né, gente? Lógico, pelo amor de Deus. Então, nossa, meu Deus do céu. Ai, saí com ele, não queria de jeito nenhum sair com ele. Pronto, voltou. Meu Deus do céu, que Vesúvio era esse que estava guardado aí dentro? Logo em seguida, terminamos novamente. Pois ele descobriu que durante o nosso término, eu fiquei com uma outra pessoa. Não foi nada importante pra mim, mas aquilo atingiu o lado machista dele e ele já não queria me ter na vida dele. O cara ficava falando com um monte de mulher enquanto namorava você. Você ficou com o cara enquanto vocês estavam terminados. Ah, nossa, é a morte. Escuta bem, quando a gente termina, se eu quiser fazer o canguru perneta, se eu quiser fazer a britadeira, se eu quiser fazer, entendeu? Tem britadeira, tem... O que que tem? Tem... Eu vi esses dias, tem britadeira, tem... Enfim. Nossa, meu Deus do céu. Se eu quiser fazer o coqueirinho, se eu quiser... Eu faço o que eu quiser, eu terminei bem. Bem, como assim? Não... Terminou e eu devo fidelidade a você? Como que funciona isso? A gente termina e eu tenho que ser fiel a você no término? Ah, bem... Vai chupar limão, vai. Ah, pelo amor de Deus, vai. Para ele, aquilo era como uma traição, porque ele imaginava que eu não podia ficar com ninguém enquanto estávamos separados e eu já estava cansada de ficar sofrendo com aqueles términos de dois dias que me matava. Demorou um tempo, eu tive que engolir algumas vezes a indiferença dele ou ele ficar tocando direto nesse assunto, até que retomamos o namoro. As crises do relacionamento continuaram, só que no final do ano passado, eu engravidei e... Eu fiquei com medo de tudo isso e ele se mostrou o cara mais romântico e apaixonado desse mundo. O nosso bebê deixou ele encantado. Ele decidiu ir morar comigo, alugamos uma casa, ganhamos todos os móveis e esperamos a chegada do nosso bebê. Quando nosso filho nasceu, eu achei que ali seria o auge da felicidade, mas eu estava enganada. Ele começou a mudar, ele já não era tão amoroso, me dava beijo na testa e sempre chegava estressado ou cansado. Nunca tinha vontade de conversar comigo. Vivia nos bares da faculdade com os amigos e chegando tarde. Ih, bem, já tem outra aí, viu? Via que quando os amigos dele estavam aqui em casa, ele era uma pessoa totalmente diferente, capaz de ficar a madrugada toda acordado. Ele não se aproximava mais de mim e aquela indiferença me matava. Vi no celular dele uma montagem de uma foto dele e de outra menina. Ali eu logo me toquei que tinha uma outra pessoa envolvida. Falei? Ele negou até o fim. Bem, ele negou quando você estava com as mensagens na cara dele. Você não entendeu isso ainda? Tentou me agradar para eu poder esquecer aquilo que eu tinha visto. Mas não consegui, até que em uma discussão por mensagem, ele me disse que não me amava mais e que isso não era fácil para ele e por esse motivo ele não conseguia ficar em casa. Dali aconteceu a separação. Porém, ele continuou aqui em casa, só que sem compromisso. Ele passou a só vir dormir, virar a noite na rua e eu com um bebê de um mês e meio em casa. Ele voltou para a casa dos pais com uma mala somente, deixou todas as coisas dele aqui como se ele ainda estivesse presente. Eu, de certa forma, também não queria que ele saísse de vez, pois alimentava dentro de mim que ele iria voltar. É, mais uma vez, né, Bem? Não voltou e ele continuou deixando as coisas aqui, via ele recebendo ligação de mulher, enquanto estava aqui na minha casa e eu tinha certeza que era aquela da foto. Ele continuou me dizendo que sou louca, que vejo coisas onde não tem. Hum, ele contava só para quem convinha a nossa separação, mas para muitos ele ainda queria que eu representasse ao lado dele e do nosso filho a família feliz. Após um mês e meio de separação, estávamos na casa da irmã dele, quando eu vi o celular dele tocar e era aquela menina. Eu entreguei o celular na mão dele e ele foi atender do lado de fora. Aquele dia, eu pedi para ele tirar as coisas dele aqui da minha casa, pois não aguentava mais as mentiras dele. Nesse dia, eu cheguei em casa e peguei tudo que era dele e fiz ele tirar e, novamente, ele agindo com sarcasmo, retirou tudo, mas me puniu financeiramente. Ele disse que não está com essa menina. Me disse que é uma amiga da faculdade, que ela passa matéria para ele, que eles fazem trabalho juntos com a galera. Hum, hum, eu sei o trabalho que eles fazem, bem. Uh! Que ela passou a frequentar os bares com ele e com os amigos e que não ia me enganar, mas que os amigos dele diziam que ela estava, sim, gostando dele. No dia seguinte, ele não deu sinal de vida, nem para perguntar do filho dele. Depois, eu descobri que ela estava lá na casa dele, junto com os outros amigos, mas, mesmo assim, ele estava com ela lá e, por isso, não apareceu. Eu preciso de um auxílio, pois vejo, ele está vivendo a vida dele, enquanto eu estou com o nosso bebê, vivendo sozinha, sem entender, mesmo assim, porque ele continua mentindo para mim que não está em um novo relacionamento. E você precisa que... o que você precisa, bem? Você precisa que ele fale? Você acha que um homem com esse perfil vai falar? Ô, anjo, quanta ingenuidade da sua parte, bebê. Você acha que um homem com esse perfil, que ficou falando na sua cara, estão querendo nos separar, quando você estava ali com todas as informações. Naquela época, naquela ocasião, você fez o correto, você estava com as informações. Diferente daquele caso lá do amigo, né? Aí você, pum, esfrega na cara dele. Aí não tem como negar, vai negar como? Agora, aqui, você realmente acha que ele vai falar? Você precisa que ele fale para que você caia fora? Essas atitudes dele não são suficientes? Para você entender que acabou? Essas atitudes... E ele falou, hein? Ele falou, ó, eu não te amo mais. Por isso que eu não quero voltar para casa, por isso que eu fico na rua. É difícil para mim, mas eu não te amo mais. Ele falou. É, agora aqui a gente vê também como é desfavorável, muitas vezes, para a mulher, né? Infelizmente. Tá vendo? Ela que tem que ficar aí com o bebê. Tipo, se vira, ele continua bem. Ele continua lá, nos bares. Continua conhecer outra pessoa, entendeu? E ela tá ali, ó. A responsabilidade de cuidar do bebê. Aí é que tá. Ela fica bitolada cuidando do bebê, com aquela coisa que às vezes é cultural, na cabeça ainda das mulheres hoje. Que eu tenho que fazer a família ficar unida. O que vai ser de mim? Então eu fico bitolada nele. Pelo amor de Deus, eu tô com o filho aqui. Meu Deus do céu, ele é o pai da criança. Ele tem que continuar comigo. Quem que vai me querer daqui pra frente? E aí a pessoa entra num desespero, então ela fica bitolada em querer um traste desse. Porque é como se eu não tivesse esse traste, pelo amor de Deus, minha vida acabou. É complicado. Não é verdade, gente? É aí que a gente vê, né? Como às vezes fica fácil. O cara tem a responsabilidade de pagar a pensão. E tem que ter mesmo, porque senão, né? A gente volta lá atrás. Onde o cara faz isso aqui, ó. Some, tipo, se vira aí. Gente, eu não tenho dinheiro pra comprar fralda pro filho. É, problema seu. Depois o povo vem falar ainda, né? Que as leis são favoráveis às mulheres. Que o papai Estado abraçou as mulheres e que não sei o quê. Vê uma situação dessa aqui. Ai, ai. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história. Compartilhada somente com você. Sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. A gente faz mais com você. É claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL